Bom dia, bom dia, bom dia, Librianos e Librianas, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal Espaço Gratidão. Eu sou o Felipe Santos, sou terapeuta, mestre, facilitador, quântico integrativo e oraculita, sou fundador e proprietário aqui do Espaço Gratidão e trago a vocês semanalmente tiragens coletivas e intuitivas para o signo de Libra. Lembrando a vocês, a grande maioria já me conhece, né? Eu tenho ascendente em Libra, então essa tiragem muito, muito, muito me interessa. Bora ser feliz. São tiragens coletivas e intuitivas, portanto não vai ressoar com todos, nem tudo vai ressoar na sua energia, pegue para você somente aquilo que é seu e assista também a leitura do seu signo ascendente e do seu signo lunar, pelo menos. Lembrando que essa tiragem é a relação destinada a quem possui solo, o ascendente, Vênus, Marte, Mercúrio e Júpiter no signo de Libra, tá? Porém, se você tem algum outro aspecto forte no signo de Libra dentro do seu mapa astral ou se você está aqui para saber de um Libriano ou de uma Libriana, posso sim estar falando com vocês, ok? Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho. A interação e participação de vocês é muito importante para que o canal cresça, seja reconhecido pelo YouTube e recomendado também, tá? Lembrando que quanto mais o canal cresce, mais e mais pessoas têm acesso a essas informações, a esses direcionamentos, as orientações, né? De força, fé, esperança, amor, cura, paz e prosperidade, ok? Bora lá, então. Para quem se interessar por leitura particular, o meu contato está na descrição do vídeo, é só dar uma olhada lá, tá legal? Beijo no coração de todos vocês e vamos lá. Salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador. Divina presença eu sou, Deus, Deusa, salve. Salve toda a Grégora de luz, de amor, de cura, de paz e de prosperidade. Universo, quais são as mensagens? Você fez acontecimentos, orientações para o coletivo do signo de Libra, o que eles precisam saber, o que eles precisam fazer, quais são as mensagens que vocês querem transmitir ao coletivo de Libra? Uau! Libra! Tem gente aí que está confusa, não enxergando a solução para alguma coisa ou não sabendo como cocriar a realidade que você deseja. Mago. O mago me fala aqui de que você tem as ferramentas, de que você possui tudo o que você precisa para cocriar a realidade que você deseja. A questão é que você está desconectado de você. Você está desconectado, desconectada da sua essência. E por isso você não está percebendo algumas oportunidades. Vocês podem ver que nessa carta aqui, a espiritualidade está tentando te entregar um presente e você está olhando para as taças vazias. Você não está olhando para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente tem valor. Então, vamos se voltar para o momento presente. Vamos se voltar para aqui agora. Vamos se conectar à nossa essência. Foco, foco e foco para a realização dos sonhos. É isso que vocês precisam. Vamos ver quais são as energias aqui. Uau! Já gostei, hein? Já gostei. Dois de paus. Dois de paus aqui. Tá? O dois de paus. Entenda uma coisa, Libra. Pode ser que alguém do passado esteja voltando. Pode ser que você esteja olhando para o seu passado e falando olha tudo que eu passei, olha onde eu estou. Não é possível que eu cheguei até aqui e não vou alcançar os meus desejos, os meus sonhos. Tá? O universo fala de você dominar as emoções. Inclusive, eu tenho um rei de copas aqui no fundo. Tá? Para que você continue trilhando o caminho. Porque na grande realidade, apesar dessa desconexão, apesar de você não estar conseguindo enxergar ou perceber aquilo que está disponível para você, você está no caminho certo. Sabe por que eu falo que você está no caminho certo? Não só porque a carta tem esse significado. Mas por quê? Porque se você não estivesse no caminho certo, a espiritualidade não estaria tentando te dar um presente. Vocês conseguem entender? Faz sentido para você? Vamos lá. Energia para o coletivo de Libra. Olha o ar de copas. Olha o ar de copas. Olha o ar de copas aí. E aqui, no fundo, nós temos um rei de copas. Então, pode ser que nós estamos falando. Provavelmente, muitos de vocês têm alguém do passado querendo voltar. Mas, 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 eu vejo que para muitos pode até ter alguém de outras vidas. Afinal, o Teide Copa também fala disso. De um passado, da nossa criança. Eu vejo cura. Eu vejo Libra transbordando de felicidade e alegria. Com essa nova etapa, com essa nova criação, com esse novo início na sua vida. Afinal, a primeira carta de Libra foi o mago. Então, temos aí o início de algo. Temos aí Libra construindo uma nova realidade para si. E essa realidade traz um transbordar de sentimentos. Traz um transbordar de alegria. Traz um transbordar de felicidade e de amor. Vamos lá, mais uma energia, por gentileza. Pagem de fadas. Pagem de fadas. E o Teide Pausa aqui embaixo. Tá? Queridas amas, presta atenção. Tá? Presta atenção. Esse Teide Copa, ele traz um transbordar de alegria. Porque, na verdade, na verdade, você está curando o seu passado. Teide Copa também fala muito de cura da criança interior, cura do passado. Tá? Então, assim. Só que Libra está imerso em diversos pensamentos. Em diversas ideias. Está pensando em fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. Só que não escolhe um ponto de partida. Não escolhe um passo a ser dado. Não escolhe uma das ideias. Podemos estar falando aí de Libra pensando, tendo várias e várias ideias. Desejando criar ou iniciar vários projetos. Porque o Pagem de fadas, ele traz muito essa energia. O Pagem de fadas, ele traz aquela energia de alguém que pensa, 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 mas não sai do lugar. Porque não toma iniciativa. E se vocês forem parar para pensar, essa é bem a energia sombra de Libra. De não conseguir sair do lugar. Então, trabalha essa energia. Por quê? A partir do momento que você escolhe uma dessas ideias e você coloca ela em prática. Lembre-se. Você tem as ideias. É só você parar para pensar. Se você... Ah, Felipe, eu não estou conseguindo enxergar. Não. Para. Respira, pensa, se conecta com a sua essência. Lembra? Mago com quatro de copa. Temos aí uma energia onde vocês têm as ferramentas. Vocês só não estão sabendo como usar. Vocês só não estão enxergando as infinitas possibilidades que o universo traz para você. Então, presta atenção nessa energia. Há uma ideia aí que precisa ser colocada em prática. Há uma necessidade de uma iniciativa. Pode ser que vocês já saibam do que eu estou falando. Alguns podem ser que não. Mas aqui no Tarot de Heideway, nós estamos nos centros do jogo mais de copa. É você transbordando de alegria. Então, presta atenção. Por quê? Porque a partir do momento que vocês dão o primeiro passo... A vitória. O reconhecimento. E aqui existe uma cura de ressentimento. Existe você, libriano, libriana, seguindo em frente. Seguindo em direção àquilo que realmente vai nutrir. Você deixando para trás esse monte de taças vazias. E o que são essas taças vazias? São emoções vazias. Sentimentos vazios que não agregam, não nutrem. Não suprem as suas necessidades. E aí, né? Você alcança aquilo que você vem esperando há muito tempo. Não sei do que nós estamos falando. Porque até agora aqui, não vi nenhum indício exato de amor ou de financeiro. Embora, aqui nós temos também um diabo. Podemos estar falando de dinheiro? Podemos. Podemos estar falando de um dinheiro que chega, que está demorando para chegar e que vai chegar. Tá? Por quê? Porque aqui nós temos atrás um seis de ouro. E o seis de ouro é o quê? É a ajuda inesperada. É aquele dinheiro que chega do nada. Tá? É de repente, você não encontrando uma solução, alguém vindo e estendendo a mão para te ajudar. Seja financeiramente, seja emocionalmente, seja em que âmbito for. Pode ser que você esteja com um processo lá na justiça há muito tempo parado. Esse processo sai. Temos uma energia aqui de algo muito positivo acontecendo. Por quê? Porque o final do jogo, através do Rider Waite, é o seis de pau. É a vitória, o reconhecimento, é a conquista. E lembre-se, lembre-se. O seis de pau é um reconhecimento de uma luta que você travou e que você venceu. Podemos estar falando de uma luta contra si mesmo, contra os seus egos, contra aquilo, contra as suas sombras, contra os seus medos, contra os seus traumas. Podemos estar falando de um monte de coisa. O ponto cume aqui é o seguinte. Tense uma energia de vitória e de reconhecimento por algo que você fez. Porque o seis de pau, ele traz isso. Você foi lá e travou a batalha e você venceu. Então, presta atenção, porque eu vejo que, por exemplo, se há uma questão de amor, a partir do momento que você toma a iniciativa, ou a partir do momento que você segue o seu caminho, a partir do momento que você entende como utilizar as ferramentas que estão à sua disposição, você é reconhecido. Se há uma questão profissional, que você está querendo uma promoção, ou você está querendo buscar um emprego, ou você está querendo abrir um negócio, você é reconhecido. Você alcança a vitória na sua vida através de quê? De uma iniciativa. De uma cura das emoções vazias. De se libertar de ressentimento, de medos e de traumas. Tá? Vamos lá. Salve, Tarot dos Anjos. Gente. Uau! Gratidão, universo. Temos uma energia aqui muito poderosa para Libra. Salve, Tarot dos Anjos. Salve, Ângela, Câncer, Terafim de Terubim. Salve, 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 salve. Salve, Tarot dos Anjos. Qual é a mensagem que vocês desejam transmitir aí para o coletivo de Libra? Vamos ver o que mais tira de informação, de orientação, de possíveis acontecimentos. Bora lá. Salve, 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 Amor. Salve, o grande Espirituviador. Vira a presença. Eu sou o Deus, Deus. Salve a presença. Eu estou de todos conectados a essa energia. Olha aqui. É o que eu estou falando, galera. Principalmente para quem é profissional, para quem é estudo. Há uma necessidade e uma decisão objetiva para que você inicie algo novo. Eu vejo o Libra iniciando um novo estudo. Eu vejo o Libra iniciando um novo trabalho. Eu vejo o Libra iniciando uma nova relação. O fato aqui, a questão aqui é o seguinte. O Padre de Ouro fala de novos começos. Sim. Novos começos que começam pequenos. Sim. Só que são novos começos que começam pequenos e prosperam. Se solidificam. Só que você precisa tomar sua decisão. Você precisa fazer uma comunicação objetiva. Você precisa tomar sua decisão. Você precisa agir objetivamente. Porque a rainha de espada, ela é uma rainha de ação. Ela vai lá e faz o negócio acontecer. E é isso que o universo convida você, Libriano ou Libriana, a fazer. Tomada de decisão objetiva. Elimine o que já não lhe serve mais. Lembra? Lembra? Lembra do oito de copas? Eliminar essas emoções vazias. Aquilo que não te nutre. Aquilo que não supri as suas necessidades. Veja com humor a situação. Aprenda que quando a gente enxerga as coisas de maneira positiva. Até aquilo que é desafiador. Quando a gente procura ter um olhar mais divertido das coisas. As coisas se transformam de uma maneira muito mais interessante. Balete de ouro. Balete de terra. Boas notícias sobre assuntos financeiros. Vontade de fazer algo mais desafiador. Uma nova área de estudo. O fato aqui é o que eu não falei. Existe algo novo acontecendo. Que vai acontecer. Que vai se iniciar na vida de Libra. E que tende a... Começa pequeno, mas prospera. Por quê? Porque o páginho ouro é um verdadeiro construtor. Apesar dele ser jovem. Ele é uma pessoa... É terra. Ele é pé no chão. Então ele vai fazendo as coisas... Com calma, com paciência. No passinho. E a coisa se desenvolve e se solidifica na sua vida. Essa é a energia que está vibrando aí para Libra. Bora lá. Seja... Nossa, seja o quê? Energia, né? Oito de copas de novo. Lembra? Lembra da rainha de espada? E oito de copas vem aparecendo de novo oito de água, né? No caso desse tarô. Tá? Oito de água. Desejo de seguir em frente. A busca por algo mais significativo. Crescimento espiritual e emocional. A partir do momento que... Que você deixa para trás as taças vazias. Que você deixa para trás sentimentos negativos. Que você deixa para trás emoções negativas. Que você deixa para trás tudo aquilo que emocionalmente não se nutre. Tá? Então, se liga nessa energia. Porque... Olha, eu fiz de fogo. Exatamente. Só está invertido. Aqui veio o primeiro oito de copas. Depois o seis de fogo. Aqui está o seis de pau. Que é o seis de fogo. E o oito de copas. Olha só a sincronicidade no jogo de Libra. Olha só. Quanta... Quanta beleza nessa mensagem que a espiritualidade está transmitindo. Porque aqui nós temos o quê? Uma vitória. Um reconhecimento. Uma grande conquista na vida de Libra. Vitória. Boas notícias a caminho. Reconhecimento público. Um prêmio. Então, a partir disso, você consegue... Olha aqui. Três de fogo. Boas perspectivas de futuro. Um novo horizonte surgindo na vida de Libra. Mostrando para a Libra que existe uma luz no fim do túnel. Mostrando para a Libra que existe algo muito melhor. Um pouquinho mais ali na frente que você não está vendo aqui agora. Ou que você não está vivendo aqui agora. Que basta você seguir em frente. Que você deixar alguma coisa para trás. Para começar a viver a vida do seu sonho. Energia E para o coletivo de Libra. Ais de ar. Olha aqui. Ais de ar. E aí eu falei para vocês do quê? Do Paz Mil de Estrada. O que eu falei para vocês do Paz Mil de Estrada? Uma nova ideia. Uma nova verdade. Uma nova conceito. Um novo início. Um novo projeto. Algo que traz aí muita... Um transbordar. Tanto o ais de espada está embaixo do ais de copas. Ou seja, um novo início que traz equilíbrio emocional e mental. Para a Libra. Um novo início. Uma nova ideia. Que faz com que Libra transborde seu coração e prospere. Afinal, nós temos o quê aqui? Nós temos a vitória. Temos o quê ali embaixo aqui? A hora que a gente viu... O Paz Mil de Ouro. E o que é tudo isso? É você dando ponto... Dando um ponto de partida. Você tomando uma iniciativa. Você iniciando algo que é grande. Pode não parecer agora. Pode ser que você não esteja percebendo toda essa grandeza agora. Mas quando você chegar lá na frente, você vai olhar e vai falar... Poxa vida. Gratidão, universo. Novas ideias e inspirações brilhantes. Vendo a verdade de uma situação. Um começo desafiante. Desafiante. De forma positiva. Você pode ver que aqui é um cavalo alado. Aqui não é qualquer ideia. Não é qualquer. É algo transcendental na vida de Libra. É algo que transcende aquilo que Libra conhece. Aquilo que Libra vislumbra. Saca? E aqui embaixo o que nós temos? O cabreiro de fogo. Que é exatamente o quê? Uma nova ideia que transforma de maneira rápida a vida de Libra. Que traz acontecimentos aí. Que colocam Libra em movimento. Muita transformação. Muita transmutação. E inclusive... Inclusive... Com esse cabreiro de fogo. A gente pode falar de novas ideias que vão exigir realmente a iniciativa. Porque não adianta ter a nova ideia e continuar parado. Estagnado. Sem tomar iniciativa. Não adianta ter uma nova ideia e continuar no mesmo lugar. Tá? Então... Olha pra essa energia. Vem uma transformação. E não demora. Porque o cavaleiro de fogo é uma energia de velocidade. Tá? Um acontecimento repentino requer atenção imediata. Que acontecimento? Essa nova ideia. Não há tempo a perder. Por quê? Porque você já tá perdendo tempo há muito tempo. Né? Tá aí com várias e várias ideias e não coloca em prática. Você precisa... É, né? Ver aí qual dessas é a mais promissora. E aí refleta sobre as coisas com carinho. Pra você conseguir entender e perceber o tamanho e o valor que tem essa ideia que você está tendo. Ou esse novo início que está se colocando à sua frente, à sua disposição. É entender, analisar e perceber toda essa energia. Ok? Vamos lá, então. Energia pra Libra. E o nove de fogo, né? Não desista. Tem Librianos aí, Librianos que estão cansados. Eu entendo. Só que a vida é feita de ação. Muitas das vezes vocês podem estar cansados. Por quê? Porque vocês estão esperando que a coisa aconteça. Aconteça, sendo que quem tem que tomar a iniciativa é vocês. Vocês estão esperando que algo surge na vida de vocês, mas vocês precisam fazer a sua parte. Tá? E às vezes... E eu sinto muito forte aqui que a energia é muito mais sobre um cansaço de esperar. E o universo fala, agora você não desiste. Você está quase lá. Agora é questão de movimentar alguns pauzinhos, movimentar algumas peças. E a coisa se faz na sua vida. É sobre isso. Não desista. Proteja aquilo que você criou. Tenha coragem e acredite em si mesmo. E eu acho que essa é a mensagem mais importante aqui. Já que muitas das vezes Libra, deixe de fazer alguma coisa por não acreditar em si. Ou deixe de fazer alguma coisa porque está pensando, 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 pensando. E de repente não sai do lugar. E por que isso? Muitas das vezes por falta... Por baixa autoestima. Por falta de autoconfiança. Né? Por ficar pensando de repente até no que os outros vão pensar. Eu não sei qual que é a sua situação. Vou ser adequada com a sua realidade aqui. Mas aqui o universo fala. Tenha coragem de colocar principalmente porque o nove de pausa está embaixo do... Paquete de espadas. E o que eu falei para vocês do Paquete de Espadas? Vocês estão com várias ideias e vocês não estão saindo do lugar. Vocês não estão colocando em prática. E aqui o universo fala. Tenha coragem e acredite em si mesmo. Porque a vitória é sua. Lembra? A vitória é sua. Então vamos lá. Vamos ver a energia aqui. Vamos lá. Essa limitação, esse bloqueio que você está vivendo e que você enxerga... Enxerga é só uma grande ilusão. Algo que você mesmo cria para se auto-sabotar. Então presta atenção. Para tudo tem solução. Por mais desafiador que esteja, tudo tem solução. E oito de espadas fala de você aqui. Se vendo numa energia onde você se sente amarrado, amordaçado, preso, limitado, bloqueado... Só que aí o universo vem e fala assim. Se você seguir as orientações, essas amarras, essas mordaças, essa prisão, ela se dissolve. Você se liberta. E aí você consegue com foco, 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 o rei de fogo, alcançar os objetivos muito mais rápido do que você imagina. Basta dar o primeiro passo. Você só precisa dar o primeiro passo. E é sobre isso que o tarô veio falar com você hoje. Vamos ver o que é o baralho cigano. Lembrando que, eu já vou falar para você já antes da gente abrir o baralho cigano. O ar de espadas é a energia central do jogo de você, da leitura de você. Presta atenção nas ideias que você tem. Presta atenção nas suas inspirações, até mesmo nas suas instituições. Presta atenção no que se passa pela sua cabeça. Existe algo brilhante surgindo na sua vida e você precisa aproveitar isso. Vamos lá? Salve o universo, salve a luz. Uau, gente do céu, gatilão. Salve o universo, salve a luz, salve o amor. Salve o grande ser e criador, divino a presença do seu sou. Deus, deusa, salve. Salve toda a igreja de luz, de amor, de cura, de paz e de prosperidade. Salve cigano, salve cigana. Salve santa, saracalho. Opa, tchau, riu. Salve o cigano, pablo. Pablito, salve toda a egrégora que trabalha comigo e que acompanha cada um dos seres aí que estão conectados a essa energia, a essa leitura. Bora ser feliz. Gratidão. Salve cigano, salve cigana. Salve santa, saracalho. Quais são as energias e mensagens que vocês desejam transmitir e revelar aí ao coletivo do signo de Libra? O que que Libra precisa saber? O que que Libra pode fazer? Gratidão. Existem algumas amizades aí que precisam ser cortadas, tá? Mas a mensagem principal aqui é o seguinte. Seja mais honesto com você. Tá precisando de mais honestidade, né? Tá precisando de ser mais honesto, tá precisando de ser mais leal a você. Então, você vai pensar a sua felicidade. O cão é uma carta número 18 e também é um 10 de copa. A partir do momento que você é fiel e leal a você mesmo, uma grande felicidade e toma conta do seu certo. E aí, quando a gente tem aqui a foice, que fala também, fala assim, de você cortar uma amizade que é só que tem pra você. Uma amizade que trava, que empaca a sua vida aí. Presta atenção nessa energia. Existe uma amizade, uma pessoa aí, você precisa cortar. Mas aqui, também me fala de que a partir do momento que Libra é honesto e leal a si mesmo, uma grande coelhência chega. Olha o Pagem de Ouros aqui de novo. Olha o Pagem de Ouros aqui de novo. A carta da foice é um 10. O que é o 10? É um mais zero. O que é um mais zero? É um. Um é o quê? É iniciativa, novos inícios, liderança. E o Pagem de Ouros é o quê? Você construindo algo que tende a prosperar. E trazer muita abundância. Então, presta atenção que tá faltando honestidade aí pra Libra. O Libra precisa ser mais honesto consigo mesmo. É sobre isso que eu tô falando. Porque muitas das vezes a gente se preocupa só em ser honesto com os outros, só que a gente traia nós mesmos. A gente se auto-sabota. E quando a gente faz isso, a gente não encontra a saída. Só que o universo aqui, o povo cigano tá falando que você vai encontrar uma saída pra esse labirinto. Pra essa situação que parece que te enclausura, né? Te bloqueia e te impede. Por quê? Porque eu vejo uma felicidade aqui. Eu vejo uma conclusão. E principalmente a Rainha de Espada aparecer aqui de novo falando. Libra, você precisa tomar uma decisão. E é agora. Você precisa tomar uma decisão objetiva. Você precisa fazer a sua parte. E se você não fizer, você vai continuar preso nesse labirinto sem encontrar a saída. Vocês entendem? Opa! Não, eu não vou nem aceitar vocês aqui. Malemar, pularam. Não vou assim, não. Você é louco? Vamos lá. Energia. Energia pra Libra. E a coisa. E tem um rato aqui no fundo. Então presta atenção numa coisa. Tá? Essa pessoa aí que eu falei sobre você cortar. Porque aqui a gente tem uma pessoa que é pesada. Né? Que só monta em cima de você. E que você precisa dar as contas. Dez de paus com seis de espada. Legal. Tá faltando amor. Precisa se amar mais. Precisa acreditar mais no seu tamanho e na sua força. Precisa acreditar mais no seu tamanho e na sua força. Se conecta com a sua espiritualidade. E ressignifica alguma coisa. É hora de construir algo novo. Dezenove. Mais nove, dez. Mais zero, um. Nova Vinícius. Momento de construir algo com base sólida. E como que você faz isso? Dando as cotas àquilo que te sabota. Dando as cotas àquilo que não nutre o teu ser. Aquilo que não agrega valor à sua vida. Tá? E aí? Toma cuidado com os estresses. Toma cuidado com os desgastes. Com as perdas de energia. Né? E principalmente. Toma cuidado com gastos supérfluos com o seu dinheiro. Presta atenção nisso. Os ratos com o dinheiro. Presta atenção onde você está investindo o seu dinheiro. Tá? Mas também tem aqui a mensagem de você se proteger. De você ser mais resiliente. De você se empenhar e defender as suas crenças. Pra que você traga abundância e materialize aquilo que você deseja. Temos aqui também energia de você não se pender em pensamentos negativos. Em perda de energia pra você não interromper o fluxo da vida. O fluxo de abundância que está se manifestando na sua vida. É hora de Libra ser mais esperto pra aproveitar as novas oportunidades. Pode ter que surja uma nova aliança aí que traga muita prosperidade, muita construção, muita coisa boa. Adequem a sua realidade. E pensa. Qual é a área da sua vida em que essa mensagem se encaixa? Sacou? É sobre isso, galera. É sobre isso. Lembre-se mais uma vez. O centro do jogo é um ai de espada. Ai de espada. No centro do jogo de Libra. Então, pega essa energia, utilize, transforma e faça bom uso dela. Vamos ver qual que é o mestre acento que se apresenta aqui, né? Na energia de Libra. Salve. Salve toda a fraternidade branca. Salve. Mestres e mestres. Chorranza, Elohim e Eloás. Divas e devas. Anjos da Câncer da Fim de Quirumbim. Dirigentes e conselheiros. Elementos e elementais. Os doze raios solares. Salve. Salve, mestre da Câncer. Qual é o mestre que se apresenta para trazer uma mensagem aí para o coletivo do signo de Libra. Gratidão, universo. Súria! Súria, eu sou a paz, eu sou a paz, eu sou a paz. Assim, aí está feito. É isso mesmo? É isso aí mesmo. Só não tem um ar, né? Eu sou paz. Olha que carta linda. Vamos ver qual que é a mensagem que Súria transmite aí ao coletivo de Libra. A gratidão. Súria, mestre, Súria. Essa carta representa a paz profunda e é um convite para que você sustente a paz em todos os momentos. Não deixe que as situações externas perturbem a sua paz. Ancora essa energia em seu lar e em tudo o que envolva a sua vida diária. Sinta-se conectado ao bem-amado Súria e perceba que ele estende o seu manto de paz sobre você. Se te manto, o manto terá selado contra o mundo exterior e possibilitará que você se mantenha em silêncio, o que é uma força poderosa. Mergulhe no silêncio e descubra nele a sabedoria de não permitir que as águas agitadas do emocional interfiram na sua verdadeira paz. Assim é, tá feito. Gratidão infinita. Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha. Beijo vocês amanhã à noite na live ou na próxima tiragem. Um beijo no coração. Para não ter gratidão. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.